Olá, amigo apostador, eu vim aqui responder hoje uns caixinhos de perguntas que a gente recebeu lá no nosso Instagram, você que não segue ainda eu vou deixar aqui, arroba loterialdeota, certo? Eu vou responder algumas perguntas lá e vou responder algumas aqui, certo? Eu vou acompanhar a gente nos dois aí. Vamos lá, pergunta aqui, qual as vantagens de jogar em bolões? Bem, é basicamente você ter mais chance de ganhar, porque o que acontece, quando você joga com mais dezenas, a sua chance de ganhar aumenta, eu já expliquei isso aqui em vários vídeos nossos. Agora, o preço também aumenta, vamos supor um bolão de 15 números, por exemplo, é 22.500 reais na Mega Sena. É que na Mega da Avrada a gente conseguiu fazer no formato bolão por 300 reais, porque tem bolões diários que custariam 3.000 reais se você fosse fazer sozinho, o que você joga por 100 reais. Então, basicamente, a vantagem de jogar em bolões é que você pode participar desses jogos que tem muito mais chance de ganhar, investindo bem menos, sem precisar investir tanto. A outra pergunta que fizeram aqui, precisa ser maior de 18 anos para apostar? Precisa sim, todos os jogos da loteria caixa você precisa ter mais de 18 anos para fazer a sua aposta. Vamos lá, outra pergunta, onde encontro a loteria aldeota? Bem, nós temos duas lojas, nós ficamos localizados aqui em Fortaleza, no Ceará, temos uma loja no bairro Aldeota, aqui na Avenida Dom Luiz, e temos um filial no Shopping Rio McKennedy, que inclusive funciona aos domingos também. A outra pergunta, preciso ir até a loteria de vocês buscar meu bolão? Não, você pode vir se você quiser, nós atendemos com toda a presteza, mas se você quiser, nós mandamos entregar em Fortaleza, em toda a região metropolitana, pelo nosso serviço de motoboy, nós temos 3 motoboys atualmente na empresa. Vamos lá, outra pergunta, preciso sair de Fortaleza para jogar com vocês? Não, você não precisa. Nessas campanhas especiais que você tem mais tempo para receber seu bilhete, nós endossamos seu bilhete atrás com seu nome e CPF, e mandamos nos correios. E nesses concursos diários, por exemplo, a Lota Fácil vai ocorrer hoje, nós endossamos seu bilhete com seu nome e CPF, e guardamos no cofre da empresa. 14 de maio agora, por exemplo, nós temos 4 bilhetes de clientes que moravam fora do estado, que vieram buscar de avião seu bilhete, pois eles estavam guardados aqui no cofre da empresa. Eu respondi o restante das perguntas no nosso Instagram, eu vou deixar um link no comentário para o nosso Instagram, você vai lá, segue a gente e compartilha para todo mundo. Bem, nós somos o Altair credenciado pela Caixa Econômica no Ceará, eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, eu também vou deixar um link na descrição do vídeo, e vou deixar um QR Code aqui se você quiser entrar em contato e participar dos nossos balões. Você também já pode curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para o YouTube sempre avisar quando tiver vídeo novo no canal. Vem para o Rei do Bolão, que a sua sorte vai mudar!